Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos servindo polêmicas por aqui, entendeu? A treta tá garantida porque a gente vai falar sobre tecidos e tecido não é tudo igual. Simples assim, é isso. Tem uns que vão custar uma fortuna mesmo e tem outros que não tanto. Logo, quando a gente diz, ah, mas linha é tudo igual, viscose é tudo igual, algodão é tudo igual, a gente tá cometendo um erro, a gente está se equivocando. Então eu quero falar mais pra vocês sobre isso e a ideia do vídeo surgiu a partir dos comentários de vocês. No último vlog do canal eu peguei uma blusa, acho que era uma blusa de linho, e falei, hum, a qualidade desse tecido aqui tá bem, bem duvidosa. E aí a Lívia Cunha comentou, mas os linhos têm diferença? Explica mais. Depois esse assunto seguiu rendendo. A Viviane colocou nos comentários, eu comprei um conjunto Nazara pelo site que se desfez na primeira lavagem, mandei trocar e tô tendo problema, que bom que você mostrou isso, porque pelo site a gente não tem ideia. Então eu vou falar nesse vídeo também uma maneira de vocês terem uma noção melhor sobre a qualidade do tecido, mesmo sem estar vendo ele. E, por último, também eu selecionei o comentário da Alexandra, que ela disse que viu que muitas peças de linho tinham uma aparência de roupa muito surrada, e a diferença da qualidade do linho é realmente gritante. E a Aline respondeu, qual marca de linho é boa? Então eu vi toda essa movimentação e resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Então vamos falar sobre isso e responder todas as dúvidas. Então, pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo. Um vídeo com conteúdo riquíssimo tá começando, então bora já deixar o teu like, comentar e enviar pra uma amiga que também vai amar saber, porque isso incentiva muito o meu trabalho, é importante aqui pro canal. Então, bora lá, gente! Falando sobre a questão de tecidos, é importante a gente entender que o tecido, ele tem uma matéria-prima. E essa matéria-prima pode ser natural, sintética ou artificial. Quem gosta de tecido já deve ter visto isso na internet. Aqui no canal a gente tem, assim, ó, muitos conteúdos, bases sobre tecido. Esse vídeo é um passo além. Mas é muito importante entender que tecido é feito de fibra. Essas fibras podem ser naturais, sintéticas ou artificiais. A gente já viu várias informações assim aqui na internet. No canal mesmo tem muitos vídeos com esse beabá, esse basicão dos tecidos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se o tecido é composto pela fibra, e fibra não é tudo igual, a matéria-prima, ela tem diferentes qualidades. É como se a gente fosse pensar, sei lá, numa banana do supermercado. Tudo é banana prata, mas tem uma que tá verde, uma que tá mais passada, uma que tá no ponto. E as fibras também têm diferentes qualidades, tá? Tudo é algodão? Sim. Mas além da gente ter diferentes tipos de algodão, algodão egípcio, algodão pima, algodão peruano, como nós temos a banana prata, a banana caturra, a banana da terra, nós temos dentro de cada uma dessas fibras, por exemplo, o algodão peruano, qualidades de fibras diferentes. Quanto mais longo é o fio do tecido, melhor é a qualidade dele, mais resistente ele é. Além disso, a gente tem vários processos têxteis pra quando essa matéria-prima tá sendo desenvolvida pela indústria. Até essa questão de algodão penteado, vocês já devem ter visto várias vezes, principalmente em roupa de cama, a gente ouve muito falar, né, ah, é de tantos fios, é algodão penteado. A gente tem também o algodão cardado, que é um processo não tão polido, digamos, quanto o algodão penteado. Gente, tudo isso influencia no preço da roupa que vocês estão usando. Então, uma camiseta, uma t-shirt de, sei lá, de R$59, não é a mesma, de R$359, não é só uma questão de branding, é uma questão mais complexa. E a gente tá vendo um ponto aqui, um ponto, que é a fibra. Inclusive, pra quem quiser saber mais, eu indico muito esse livro aqui, que é Tecidos, História, Tramas, Tipos e Usos, da Diná Pesolo. É um livro super rico. Eu sempre falo que, nessa questão têxtil, é bom vestir as sandálias da humildade, porque tem muita coisa que rola. Toda generalização é limitada. Então, quando a gente vê na internet essas coisas, assim, ó, alguns comparativos que eu detesto, por exemplo, ah, vai usar roupa de poliéster, tu tá saindo envolvida num saco de lixo, porque poliéster é plástico, que é a mesma matéria-prima de um saco de lixo, é uma coisa, assim, gente, é de uma grosseria. Ai, meu Deus, assim, tanto com outro ser humano, quanto a falta de entender aí, né, tudo que o petróleo gera. Ai, Thaís, mas tu tá defendendo o petróleo, não sei o que, a poluição, demora centenas de anos pra se decompor. Não, não é isso, gente, só tô falando que é extremamente grosseira essa comparação. E fora que a gente não leva a realidade, a situação financeira das pessoas em consideração quando a gente faz esse tipo de comentário grosseiro. Mas antes de chegar nessa parte, deixa eu voltar a retroceder. Até agora vocês conseguiram entender que tem essa diferença nas fibras. Beleza, isso impacta a qualidade. Agora, pra vocês terem uma noção do quanto isso impacta uma peça, se a gente vê uma peça premium, tá, feita à mão, numa loja num valor base, sei lá, de R$2,500, R$3,00, eu sei que não é da realidade de todo mundo, mas existem muitas lojas assim. Pra vocês terem uma noção, eu estive num ateliê em São Paulo, e aí eu falei com uma pessoa, assim, super, pra mim uma enciclopédia aí da questão de confecção. E ela falou, olha, se o linho não for de excelente qualidade, não tem como ser feito esse vestido. Por exemplo, ele me mostrou o acabamento do vestido. Todo um viés colocado ponto a ponto ali naquele vestido, etc. Por quê? Ela falou que na hora da costura vai sair torto, porque a qualidade do olhinho interfere muito. Então percebam que dependendo do tipo de acabamento que a gente quer numa roupa, a gente é obrigado a ter um tecido de uma qualidade maior. Por isso que algumas marcas que são mais premium, trabalham com tecidos muito sofisticados, muito nobres, porque todo aquele processo têxtil é muito nobre. Então quando a gente vê um vestido de linho numa loja de departamento, custando, sei lá, R$259, é importante a gente ter a certeza de que não é o mesmo que custa R$3.000 numa outra loja. A gente vai decidir de acordo com o que cabe no nosso bolso, o que faz parte da nossa realidade, o que é prioridade pra gente ou não, porque muitas pessoas podem escolher pagar por uma coisa e por outra não. Enfim, isso aí é uma questão de decisão individual. O que eu tô falando pra vocês é valor de mercado. Muitas vezes pra costurar um vestido extremamente sofisticado, se gasta mais só em mão de obra do que o valor total de uma peça de uma loja de departamento. Sem falar no preço do custo. O tecido, gente, é muito caro. Tecido bom é muito, muito, muito caro mesmo. Então, gente, dito isso, se a gente for pensar, por exemplo, no algodão, o algodão pode ter várias construções, ele pode aparecer em vários tecidos diferentes. Então, a gente pode ter, sei lá, malha de algodão, flanela, tricô, muitos tecidos diferentes. De uma camiseta a um tricô, passando por aquelas camisas de festa junina, por exemplo, de São João, que a gente fala, camisa de flanela. Tudo isso pode vir do algodão. Então, as matérias-primas podem dar origem a vários tipos de roupa, inclusive, se a gente for pensar, o próprio cetim. O cetim, ele pode ser de seda, quando tem esse acabamento brilhoso, levinho. Pode ser de poliéster, quando a matéria-prima dele não é a seda, e sim o poliéster. Então, várias coisas vão influenciando aí no custo dessas peças. Em relação ao linho, que foi a pergunta que originou esse nosso vídeo, quando eu olhei aquele linho na arara da loja de departamento, eu percebi que ele não era um linho de boa qualidade, porque contra a luz, ele já aparecia como se tivessem várias bolinhas, e a gente conseguia ver, virando a costura interna da gola, que já estava esfiapando um pouquinho. Por quê? Porque a fibra é curta. Agora, eu estou falando muito mal daquela peça, que custava, se não me engano, R$279,00, ou R$349,00. Ah, eu não sei, gente. Mas, enfim, esse valor aproximado... Não, eu não estou falando mal daquilo, por quê? Para a gente conseguir entregar para o consumidor final uma peça em linho, ele não vai ter a mesma qualidade de um linho premium. Então, se tu só tem acesso a esse tipo de linho, está tudo bem, está tudo certo. Não é uma crítica a isso, mas é só para a gente prestar atenção, porque a qualidade do tecido faz total diferença. Agora, Thaís, não tenho condições de comprar roupas caras, mesmo essas roupas de R$250,00, R$300,00, não cabem no meu orçamento. O que eu posso fazer? Eu sempre priorizo comprar peças de boa qualidade. Tanto que, eu já falei para vocês em outros momentos, eu prefiro ter uma camisa de seda, um blazer de linho, de um brechó, e pagar, sei lá, R$40,00, R$100,00, dependendo lá, um blazer da PR Cardan de linho, de um brechó, R$100,00, R$140,00, uma camisa de seda, R$40,00, do que comprar uma roupa sem qualidade, por R$200,00, R$300,00, etc., porque é nova. Mas é uma escolha de consumo minha. E aí, eu compartilho com vocês, quem se identifica e quem acha que é bom, beleza, se acha ruim, também está tudo certo. Cada pessoa tem as suas escolhas de consumo, e eu acho importante a gente prestar atenção nisso, até para não cair em alguns discursos, como esse que eu falei para vocês, da roupa de... Como é que era? Da roupa de saco de lixo, roupa de poliéster. Gente, é assim, uma coisa que me deixa doida. Por quê? O poliéster é um dos tecidos sintéticos derivados do petróleo. Um dos. A gente tem uma série de tecidos sintéticos derivados do petróleo, que passam também por roupas térmicas, por roupas esportivas, muita coisa rolando na indústria. Então, a gente ter esse pensamento de que a roupa é saco de lixo é uma coisa que não faz o menor sentido, sabe? Óbvio que o poliéster pode abafar, trazer calor, mas depende de onde você está, de qual é a temperatura. Tem alguns casos, inclusive a maioria, que a indústria trabalha com o mix de fibras, trazendo aí um contraponto. Então, qual é o grande desafio da indústria hoje? É entregar a melhor peça pelo menor valor. E o consumidor está cada vez mais informado e mais exigente. E é muito engraçado, porque todo mundo quer roupa de muita qualidade. A gente fala muito nisso na internet, ah, eu quero uma roupa de qualidade, qualidade, qualidade. Mas na hora de pagar, a maioria das pessoas não está tão disposta a comprar roupas com um valor agregado maior. Enfim, gente, fazendo também a ressalva ambiental, digamos assim, óbvio que os tecidos sintéticos têm impacto no meio ambiente, mas os tecidos naturais também, as fibras naturais também. Tudo que a gente consome impacta o meio ambiente. De maneira geral, óbvio que peças em tecidos sintéticos demoram milhares de anos para se decompor, mas as peças em tecidos naturais também têm impacto no meio ambiente. Poluem muito o solo, a água, o processo de tingimento dos tecidos, a própria água usada na fabricação desses tecidos, dessas peças, enfim, acaba sendo custoso para o meio ambiente. Então, é muito sobre a gente pensar em comprar melhor, sabe? Se a gente conseguir ter um consumo mais equilibrado, digamos assim, a gente está contribuindo muito para o meio ambiente. Não vou entrar tanto nessa seara, nesse vídeo, talvez numa próxima, porque eu estou estudando várias coisas legais para compartilhar com vocês sobre moda mais sustentável, sobre outras alternativas, mas agora o ponto era realmente falar sobre essa questão de fibras. Então, tudo isso impacta no valor das peças. O próprio poliéster não é tudo igual. A gente tem uns que, assim, meu Deus, a gente não consegue ficar cinco minutos dentro do tecido. E outros que são mais respiráveis, que a fibra é mais aberta, passa ar, então não é tão abafado. Ou pode estar misturado com a viscose para trazer um conforto térmico maior. Inclusive, tem no canal um vídeo falando vários pontos positivos e pontos negativos também do poliéster, que acho que é o mais falado, assim, então por isso que veio esse tecido. Mas todos os tecidos têm as vantagens e têm as desvantagens. Por isso que é importante a gente saber comprar cada vez melhor dentro da nossa realidade. E a gente faz isso como? Com informação. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem muito aqui para eu saber se vocês gostaram e compartilhem com alguém que também precisa saber. E, obviamente, não esquece de te inscrever no canal se ainda não é inscrita. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.